Olha aí gente, estamos de volta aqui, agora em definitivo, os bombeiros estão aqui na cidade de Limoeiro do Norte, na Rua da Papa, vai compartilhando um incêndio aqui na Rua Inácio Mendes, um incêndio numa casa aqui na Rua da Papa, no centro da cidade de Limoeiro do Norte, hoje domingo, dia 11 de julho de 2021, os bombeiros chegando, olha aí gente, muitos curiosos aqui agora, Olha aí ao vivo, Marzinho Maia da Nete, compartilha aí para que o dono da casa, o dono dessa casa aqui gente, olha, o dono dessa casa, olha o fumaceiro, olha o fumaceiro, os bombeiros já adentraram aqui a casa, muita fumaça e você vai compartilhando, e você vai compartilhando gente aí a nossa live, o dono da casa ele não sabe, foi preciso os bombeiros arrebentarem aqui o cadeado, tá certo? Olha aí gente, muito fogo, muita fumaça e os bombeiros já estão por aqui, eles já adentraram ali a casa, já arrebentaram o portão cadeado, já adentraram, olha você vê aí, muita fumaça, muita fumaça nesse exato momento, aqui nessa casa em Limoeiro do Norte, compartilha, Essa casa aqui é do Zé Eudes, o Zé Eudes tem uma oficina autoelétrica, tá certo? E aí a gente vai conversar ali com o Antônio Maranhão, ele que é irmão da Leuzinha, eu já fui na casa da filha do Antônio Maranhão, tá certo? E nesse exato momento, os bombeiros já, só um minutinho, só um minutinho, pronto, olha aí gente, Olha aí gente, incêndio aqui em Limoeiro do Norte, o que está acontecendo na verdade? Porque aí não tem nada de mentiração, cara, é, chato é isso, o que você fez assim é, o que ele falou que faz isso, o que é que as coisas foi tudo ligado? E foi sem, comandante? Foi uma panela esquecendo, vamos saber aqui do comandante o que foi que aconteceu na verdade? Tem, boa tarde, na verdade o senhor aqui esqueceu, a senhora, esqueceu uma panela de fogo, é, ligada, Mas resolvido lá, menos mal, a gente só pede atenção pessoal também, que tomem cuidado quando forem sair de casa, Tomar todas as precauções, com tomados também, tinha ligação ainda, é, feita lá, mas a gente desligou tudo lá, Só tinha um pouco de uma fumaça, bom, de uma fumaça, bom, de uma fumaça da, da fumaça, E era mais grande a vocês que agiram rápido, e de certo modo nós também viemos aqui e já, né, Belão, O único prejuízo foi só o cadeado aqui, mas o rapaz que é da família vai passar aqui a casa. Então esses foram os procedimentos? Exato, foi só a panela que estava queimando, esqueceram o ligado, né, na panela, O pessoal tem que tomar um pouco mais de cuidado quando vai sair de casa, né, mas tudo tranquilo, graças a Deus. Olha aí gente, foi resolvido aqui? Comandante Tenente Pinheiro do Corpo dos Bombeiros e do Norte, obrigado Tenente, Mais uma vez vocês agiram rápido, muito obrigado aí pelo trabalho de vocês, A gente só tem a agradecer ao nosso bombeiro militar do estado do Ceará, Tenente Pinheiro, que está à frente aí da viatura, E aí Antônio Maranhão, possivelmente, quer dizer, possivelmente não, Uma panela foi esquecida, Antônio? Foi esquecida, é, já dia desse esqueci também, dia desse. Foi? Não é a primeira vez, Antônio? Não, já deixei um meio que batido aqui, chamei o filho dela, Estava dormindo aí, a secouro também, já foi mais, agora não tem ninguém em casa, né? Olha, eu fui lá em Joela e chamar ela, a filha da Leuzinha, Mas não tinha ninguém em casa, viu Antônio? Tá cá, obrigado. Certo, já foi avisado, olha aí gente, a fumaça, o fogo foi controlado, né Maranhão? Eles apagaram já o fogo, né? Agora só tem muita fumaça, né? Lá dentro, tá certo. Cadê os cachorrinhos? Tá tudo dentro. É bom trazê-los pra cá, pra área Antônio, por causa da fumaça, né gente? Conta da fumaça, olha, a gente vê que ainda tem fumaça, Aqui, olha, ainda sai fumaça, o fogo já foi apagado, Um incêndio aqui na cidade de Limoeira do Norte, nessa casa, Os proprietários não estão, claro, obviamente, eles saíram, Esqueceram a panela no fogo, gente. Nessa casa é do meu amigo Zé Eudes, o Eudim, da Alta Elétrica, o Eudim, né? Os bombeiros estiveram por aqui, acabaram de realizar um grande trabalho, Alô, Micreu do Matias, Israel Mostarda, um abraço pra você, Vai compartilhando aí, gente, graças a Deus, O problema foi solucionado aqui na cidade de Limoeira do Norte, O problema foi resolvido, o incêndio já foi apagado, claro, Os bombeiros agiram muito rápido, os bombeiros agiram muito rápido, E esse incêndio, né? O incêndio, graças a Deus, já houve o controle aqui do incêndio, né? Ezequiel Lima não foi na casa de Antônio Maranhão, Foi na casa de Leozinha, irmã dele, aqui na rua Inácio Mendes, Na nossa Rua da Papa, a gente vê aqui muitas pessoas, né? Muitos curiosos, os moradores aqui da rua, aqui nas calçadas, Acompanhando aqui esse trabalho dos bombeiros, E você vai compartilhando, gente, vai compartilhando aí a nossa live, Até o entregador do delivery parou pra ver, né? Muita gente aqui acompanhando, olha aí, a fumaça ainda tá grande, A gente vê que o fumaça ainda tá grande, né? A gente ainda vê fumaça ali, né? Tenente, a gente ainda vê fumaça ali, né, Tenente? Não, não, fumaça, então não vai ver. A gente vai abrir uma coisa, né? Sim. É, tem que olhar só, eu não fui nada, por isso que eu falei. O resto desse... É forrada, né, Tenente? É forrada, exato. Não tem entrada de vento, né? E aí o Tenente tá dizendo que fumaça ainda vai permanecer ainda, Durante algum tempo. Só pra abrir, pra ter espaço de fumar, Quanto mais ventilação, melhor, assim nós vamos ter. Vamos andar até só Tenente? Tenente, Tenente Pinheiro. Tudo Tenente Pinheiro. Valeu, Israel Mostarda. Conversamos aí com o Tenente Pinheiro, Dos bombeiros militares do estado do Ceará, Tenente Pinheiro agiu rápido aqui com sua turma, Com sua patrulha, com a sua equipe, E aqui Antônio Maranhão, eita Antônio Maranhão, O fogo ia tomando de conta de tudo, Mas graças a Deus, Antônio, Vocês agiram rápido, né? Foi preciso os bombeiros quebraram o cadeado, né, Antônio? Dos malos, dos menores, né, Antônio? Não tá acontecendo nada de mais, né, Antônio? Não, graças a Deus, graças a Deus. É, o cadeado tá aí, né? Isso, né? É, é verdade, Antônio. A gente vai derrubar em casa. Pois vai, Antônio, que a gente fica olhando até aqui, tá bom? A casa vai ficar aberta, mas a gente vai ficar aqui olhando. Olha aí, gente, essa casa, Um incêndio aqui na cidade de Limoeiro do Norte. É, os moradores saíram, deixaram a panela, É, o fogo com a panela ligado, né? O fogo ligado com a panela no fogo. E aí, gente, olha, você observa que ainda tem fumaça. A fumaça ainda sai, a fumaça vai permanecer durante algum tempo, claro. Porque, é, não tem entrada de ar, entrada de vento. Os bombeiros já estão indo ali, já estão indo embora. E a gente vai ficando por aqui, registrar a presença aqui de muitas pessoas aqui no local. Muita gente aqui nesse local, acompanhando o incêndio que aconteceu aqui na cidade de Limoeiro do Norte. O incêndio que aconteceu nessa residência. Mazinho Maia da Nete, curta, comente e compartilhe. Deixa aí o seu like, tá certo, gente? Vai comentando, vai compartilhando. Vai deixando aí a sua mensagem dessa matéria hoje, domingo, dia 11 de julho de 2021. Curte aí a página do Mazinho Maia da Nete. Segue aí o Mazinho Maia da Nete no Instagram, tá certo? São dois Instagrams, Mazinho da Nete, Mazinho Maia, Mazinho Underline da Nete. E também no canal do YouTube, Mazinho Maia da Nete. Aquele abraço, fiquem com Deus. Graças a Deus o incêndio foi controlado e não houve vítimas. Isso é o mais importante, apenas danos materiais. De Limoeiro do Norte, no Ceará, para o mundo!